Olá meus amigos do canal Moro Watches, tudo bem com vocês? Me chamo Henrique, estou aqui para fazer mais um vídeo da série sensores do Rangeman do GW9400. Então vamos ver quais são esses sensores? Gente, agora eu estou falando desse relógio que é um triple sensor, nós vamos falar do sensor de altímetro. Lembrando que é um altímetro de referência, né meus amigos? É um altímetro que não é fidedigno, ele é um altímetro, por exemplo, que você vai lá e faz um altímetro de aeronave, por exemplo, não é assim. Ele é um altímetro de referência, tá certo? Ou seja, você vai calibrar e a partir dali você vai usar e você vai ter a diferença de ganho ou a soma de quantos metros você teve na sua escalada, na sua subida de morro, na sua trilha aí. Então vamos chamar comigo aqui o altímetro? Lembrando que os sensores do Rangeman, para ativá-los basta estar apertando aqui o botão central direito. Então vamos apertar comigo aqui, altímetro. Gente, o altímetro é muito bacana, ele está marcando aqui 62 metros em relação ao nível do mar, tá certo? Por quê? Porque eu já calibrei ele aqui, você pode buscar, por exemplo, uma estação meteorológica perto da sua cidade, para você ter uma referência aí, onde você vai saber que está, ou vai até ela, tá certo? Ou vai no nível do mar e zera. Tá certo? Então, meus amigos, percebam que o relógio está dando uma mexida, porque o sensor do relógio, ele é um sensor de altura, mas ele é baseado pela pressão, tá certo? Não por GPS, tá? É por pressão. Ele é um barômetro, ele tem um barômetro, mas a altitude dele aqui que está sendo marcada, ela tem relatividade com a pressão. Mas voltando aqui, eu quero, vamos supor que eu esteja na minha cidade agora, eu quero marcar a minha altitude, está dando 40 metros de altitude. Então você vai pegar o seu relógio, deixar na função altímetro, no sensor altímetro, e você vai apertar ajuste. E segura, tá certo? Ele vai dizendo altímetro ali. Aqui você pode colocar, por exemplo, subir ou diminuir, eu vou botar 40 metros. Com isso, eu já marquei a altitude de onde estou, tá? Ou vamos supor, eu estou a 200 metros de altitude, mas eu quero zerar para saber quantos metros eu vou ganhar e quantos eu vou ter na descida. Para você fazer uma referência do que você subiu e desceu. Para você saber a amplitude que você teve, de quantos metros, se você subiu 40 e desceu 40, você teve uma amplitude de 80 metros. Não é verdade? Você teve a sua ascendente e depois teve a sua descendente. Ele também marca isso. A ascendente máxima e a mínima, tá? Agora, como é que eu vou fazer para continuar? Gente, o relógio, ele tem um intervalo também. Um intervalo de marcar. É um intervalo que pode ser de dois minutos. Olha aqui, gente, dois minutos. Ou seja, a cada dois minutos, ele vai fazendo um tracinho ali. Ou, se você está fazendo um rapel ou alguma coisa, a cada cinco segundos, tá certo? Você fez, eu vou deixar em dois minutos. E você vai agora apertar o botão aqui em Mode novamente. E com isso você já fez o setup do altímetro do seu Rangeman GW9400. Após fazer isso, colocou aqui e automaticamente ele vai mostrando o grafo que eu deixei ali. Tá certo? Se eu apertar o botão superior direito, gente, ele vai dando também algumas escaladas. Por exemplo, se eu baixar para 39 ou se eu for para 42, ele vai dizendo ali, ó, mais dois ou menos um, ele vai mostrando para você ali. Gente, voltando a falar que esse modelo é um modelo muito bacana. Aqui, gente, ó. Você lembra que estava 62 metros? Eu botei para 40, ou seja, eu perdi 22 metros. É no botão ajuste, ó. Eu mudo para uma escala numérica ou para uma escala gráfica. Como eu não estou mexendo, ela está reta de acordo com o tempo que eu deixei ali setado. Ou seja, gente, o altímetro do Rangeman GW9400 é um altímetro de referência. Você pode botar na sua escalada, você pode botar no seu rapel, na sua caminhada. E esse relógio, ele é fantástico. Tá certo, meus amigos? Moro Watch com vocês, sempre ajudando a descomplicar, a entender e a usar melhor modelos como esse. Forte abraço!